O senhor achou que foram críveis as acusações que Sérgio Moro fez a respeito de Jair Bolsonaro? Olha, nós vamos ter mais clareza se vier a público a tal reunião ministerial, que o Moro diz que há elementos que comprovam a narrativa dele, o que ele descreveu dos fatos. Há trocas de mensagem dele com a deputada, esqueci o nome dela, que estava mediando entre o Bolsonaro e ele, a permanência dele no ministério, com a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Então há muitos elementos. Agora tem o depoimento do Paulo Marinho, que é um empresário muito próximo do Bolsonaro, também dizendo que a Polícia Federal do Rio de Janeiro, já durante a campanha, tentou beneficiar o Bolsonaro, de certa maneira, fazendo com que o escândalo Queiroz só viesse a público depois do segundo turno, quando ele já tinha o conhecimento dos desvios de dinheiro público entre o primeiro e o segundo turno. Então tem muita coisa para ser explorado. Mas nós não podemos ser levianos em tomar a palavra do Moro pelo valor de face. Nós temos que investigar o que ele está falando. E se as provas vierem a público, será um terceiro crime de responsabilidade. O senhor falou sobre a atuação política de Sérgio Moro. O senhor enxerga como um agente político e vê na estratégia do ex-juiz federal a intenção talvez de disputar a presidência da República, alguma coisa dessa natureza? Eu acredito que sim. Eu sempre vi o Moro como um agente político. E isso ficou mais ou menos comprovado quando ele deixa a magistratura para fazer parte do governo Bolsonaro. Mas eu tenho certeza que isso se coroa com uma candidatura.